Mas hoje você é... Eu não vou perguntar aqui de novo porque eu perguntei isso pro Renho. O que que faz uma sommelier de cerveja? Acho que já tá... A galera já tá sabendo. Se eu não souber, volta lá. Mas eu queria complementar. Então eu quero que você complemente. Porque na verdade é o seguinte. Você é professor de potenciais cervejeiros e professor de outras coisas. Você faz eventos. Você faz consultoria pra bares e restaurantes. Você faz consultoria pra quem quer fazer uma puta carta de cerveja, mesmo que seja pro seu dia a dia. Pra quem quer fazer uma cerveja. Pra quem quer fazer uma cerveja. Pra as cervejarias. Até com um olhar diferente como comunicador. Vou te dar um exemplo. Vou te dar um exemplo. Muitas vezes, aliás, na maioria das vezes, quem quer fazer uma cerveja, quer fazer uma cerveja diferente. Alguma coisa que ninguém nunca fez. Isso é óbvio. Na cozinha e tal. Pra ter aquela marca autoral. Eu fico imaginando o cara que inventou como é que fala? Tartatã? Tartatã. Tartatã? Fico imaginando. Imagina o cara que pensou se eu cortar assim, né? Uma coisa simples. A menina que criou o Naked Cake, né? Putz, imagina. Uma coisa tão simples, mas que ninguém nunca tinha pensado antes. E aí, no mundo da cerveja, todo mundo quer fazer alguma coisa diferente. Só que o pessoal quer usar o lúpulo da Tasmânia, quer usar... Que são coisas que não... Que não tem giro. Que não tem saída. É difícil de comprar. É caro de comprar. É, exatamente. Exatamente, né? E aí, hoje, eu penso da seguinte maneira, né? Primeira coisa... No meio da pandemia, me chamaram pra fazer uma cerveja, que era uma cerveja pra comemorar os dois anos do Beer Box, tá? O Beer Box, que é um clube de cerveja pra assinatura, de amigos meus do The Beer Planet, que saíram do The Beer Planet, montaram esse The Beer Box. The Beer Box, queremos vocês aqui. E aí, cara, eles falaram assim, olha, Padilha, a gente tá chamando seis influenciadores, e cada um desses influenciadores vai criar uma cerveja pra um perfil diferente, porque o plano, cada plano tem cervejas de perfis diferentes, e a gente, como você é amigo nosso de longa data, a gente vai te dar a prerrogativa de poder escolher o estilo que você quiser. Primeira coisa que eu perguntei pra eles, qual que vai vender mais e vai me dar mais royalties? Lógico. Aí eles viraram e falaram assim, é... Ah, o mais leve. Aí, o que que eu pensei? Beleza, agora eu vou criar uma cerveja leve que os meus amigos cervejeiros e beer geeks respeitem. Esse é o X da questão, né? Não é me respeitar porque eu botei o lúpulo da Tasmânia, né? Então, aí o que que eu fiz? Eu criei uma Italian Pills. Não sei se vocês conhecem esse estilo de cerveja. Não, não. A Italian Pills, ela é uma sacada, que ela é uma cerveja que foi, ela é Italian Pills porque ela foi criada na Itália, mas o boom dela foi pela Firestone Walker na Califórnia, que reproduziu esse estilo lá e bombou. O que que é? É uma Lager, é uma Pills, é uma German Pills, a base é uma German Pills, tá? Uma cerveja, uma Lager, fácil de beber, leve, refrescante, só que você tem toda a pegada de lúpulo de uma IPA, toda a pegada, aquela porrada de lúpulo no aroma, no paladar, no amargor, só que não é lúpulo americano, não tem cítrico. ou seja, os bergui que todos estão acostumados com a porrada de lúpulo cítrico. Quando você toma a mesma porrada de lúpulo de uma IPA, não identifica nenhum cítrico e a base dela é uma Pills, os carapira. Os carapira. Olha o corte. Os carapira. Os carapira, a gente vai botar evolução do curupira, os carapira agora. Nossa! Inclusive, essa cerveja, aí eu dei um nome muito bacana, né? Eu dei um nome de... assim, eu não gosto de anglicismos, tá? Eu sou Tim e Caetano Veloso, tá? Não, eu gosto de... Eu gosto de americanos, eu gosto de pessoas, tá? Mas assim... Tecnicamente, o Tim é pessoa, então. É, tecnicamente, ele é um ogro ser humano. Mas o... Humanoide, humanoide. Humanoide. Eu sou Tim e Caetano Veloso, né? Eu prefiro chamar de MTV. Né? Então, hum... O... A... Eu dei um nome pra ela porque como esse estilo foi criado na Itália, mas explodiu nos Estados Unidos, o nome da cerveja era This is what a pill should be. Foi o nome da cerveja. Uh, que maneiro, cara. This is what a pill should be. Porque pesquisando sobre esse estilo... Não existe mais, né? Existe, existe. Ela tá sendo feita porque é um negócio seguinte, ela foi eleita a melhor lager no Untapped, né? O Jimmy, eu acho que conhece aí o Untapped, que é um aplicativo que ranqueia cervejas. Ela foi eleita no Untapped a melhor lager quando ela foi naquele mês que ela tava no plano do beer box. Mas tecnicamente ela pode ser considerada lager, já que era uma italiana? Ela é uma lager. Ah, entendi. É porque eu ainda tenho dificuldade ainda pra entender... Ela é uma lager, só que ela tem uma lupulagem de ipa. Lager é uma classe, né? Entendi. Ela é uma lager. Ela é uma fermentação, uma família de fermentação, baixa fermentação. Ela é uma pilsen. Entendi. Tá? Ela tá na família, ela é uma light lager. Ela tá na família das pilsen. Ela é uma German pils com lupulagem de ipa. Entendeu? Entendi. 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 Ainda tenho dificuldade de alcançar essas nuances das diferenças das classificações porque eu ainda não estudei o suficiente pra isso. Mas o bacana é que essa diversidade... Deixa eu fazer uma pergunta. Essa diversidade, na minha concepção, essa diversidade você só alcança experienciando. Não adianta só você fazer curso, só você sentar na frente do livro. Tem que experienciar. Tô errado? Igor, é que nem na gastronomia, cara. Perfeito, então. É igual que nem. Igual que nem. É igual que nem. Igual que nem. Mais um nome de bote. Você só vai cozinhar bem se você cozinhar, você só vai ser um bom supermerê. Lógico. Se você tiver, se você incrementar essa memória sensorial no seu paladar, você só vai saber que aquilo é cardamomo se você já tiver experimentado um cardamomo na vida. Né? Então, assim, não tem mágica. E na cerveja é a mesma coisa. E como tudo na vida, o Jimmy, ele não nasceu sabendo todos os cortes, bovinos e suínos, todas as partes. Ele não nasceu, tá certo? Porque ele, desde pequeno, ele foi jogado num pitch smoker. Ele é defumado. É, ele é defumado que nem o Obelix. Mas, assim, ele não nasceu com essa informação. Peraí, se você é o Obelix, isso me torna um Asterix? Não. A referência foi boa. Agora, deixa eu te fazer um negócio, cara. Você, no meio desse tumulto todo, você escreveu coluna sobre cerveja, escreve coluna sobre cerveja, faz uma coluna pra rádio sobre cerveja e a mídia no meio dessa história, que horas apareceu? Mídia? Que tipo de mídia? Não, tô falando essa comunicação. Você nunca abandonou a comunicação, exatamente? Na realidade, eu nunca abandonei a comunicação. A verdade é essa, né? Então, na realidade, quando alguém me chama pra fazer uma cerveja... em uma cerveja... em uma cerveja... Obrigado.